E aí galera, aqui é o Ramone, vamos continuar aí com mais uma parte do nosso detonado, eu tô aqui em Majula, e agora nós vamos descer nesse fosso, deixa eu equipar o anel, o anel do gato, vou tirar isso aqui mesmo, vou tirar também os equipamentos, beleza, acho que assim já rola de boa, mais um pouquinho, acho que aqui tá bom, vamos pular. Vou encher energia aqui logo, tomando sempre cuidado aí com a área, lembrando que eu já desci nessa área aqui, pegamos o anel e fomos lá pro outro boss, mas agora nós vamos fazer essa área aqui que a gente não fez ainda. Vou botar meus equipamentos. Acho que o Goundless foi esse, não, não, acho que foi o Drangleic, isso. Show, agora eu vou ter que trocar o anel, peraí. Deixa eu ver qual que eu boto aqui, acho que eu vou botar o... de recuperar a energia mesmo. Vamos lá, Grave of Saints, eu tenho Life Gen e tal, cacete, acabei de usar sem querer, que merda. Vamos dar uma descansada aqui na bonfária. E vamos partir pra área. Nessa área aqui tem uns... Ah, um dead safado aqui, tome. Tem mais um aqui, ó. Show. Aqui tem um item. O item ali dentro não dá pra pegar ainda, mas dá pra pegar esse item aqui. E vai vir a galera de rato aqui, mano. Com a espada de fogo aqui fica tranquilo. Dois ataques. E é beleza. Aqui tem mais rato aqui. E acho que acabou. Tá, falta aqui, não tem mais nada. Subir aqui agora. Opa, tem um inimigo aqui. Já tem um rato aqui nessa bosta. Se eu vou tentar matar logo se eu vou buscar uma estermina ou beleza. Pegar se ele tem aqui. Vamos continuar a progressão. Aqui eu tenho como usar ferros lockstone pra baixar a ponte. Tô esperando aqui aparecer algum rato aqui, pra ver que esses bichos sempre aparecem. Eu já fico já na espreita, já. Subindo aqui vai ter uma invasão. Show. Vamos ver se eu consigo pegar um pouco de distância dele aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo acertar algumas magias. Vamos lá. Esperar esse safado aqui embaixo. Vou deitar ele com a espada. Pessoal, essa menina tá invisível na espada dele também. Ele tá naquele set, né? Acho que é o Aldo, se eu não me engano. Bem, morreu. Vamos continuar, vamos subir aqui. Aqui não tem nada, ele não dá pra nada, esse bosta. Aqui também não tem nada. Vou deixar uma pedra aqui logo. Custa nada. Depois eu vou ali. Acho que é só ir embora agora, né? Não tem nenhum rato aqui. Avançamos aqui na área de cima. Aqui tem rato, eu já tenho um aqui, já, pra porrinhar. Tem uma entrada. Tem um rato vindo lá embaixo. Tem, mas eu não vou lá agora, não. Aqui tem uma entrada. Show. Vamos pegar esse item aqui. Agora nós vamos chamar a atenção dos ratos que estão aqui dentro. Então o negócio é esperar aqui fora. Pra gente deitar eles num espaço maior. Vamos pro outro lado agora. Opa, peguei um, alguma coisa aqui, hein? Acho que é uma magia. Ou uma paromacia. Hiper, palma, show. É, acho que não tem mais nada, não. Acho que já dá pra gente ir, já. É, não tem nada, vamos embora. Eu não usei pedra aqui, não. Não tô com o saco pra botar a pedra ali. Opa, tem uma bonfara aqui dentro. Deixa eu ver se pelo menos, se não vai vir um rato antes. Opa, já caiu ali o safado. Vamos voltar lá. Pra pegar aquela ratazana. Show. Vamos fazer o seguinte, vamos gravar então na bonfara. Pra ficar mais tranquilo. Olha, tem uma fogra ali, mano. Essa fogra aqui, se eu não me engano, é o boss dessa área, então já não lembrava que era tão rápido. Vamos lá. É, o boss sim. Aqui o esquema é o seguinte, vão descer, ó, já apareceu aí. Vão aparecer rato de tudo quanto é lugar. Vai vir de cima, vai vir de outros lados. E o negócio aqui é o seguinte, você vai matando alguns desses ratos. Esses ratos, se você não matar o correto, eles não vão parar de vir até você morrer. Então, o correto ainda não apareceu. Por que que eu sei que o rato correto ainda não apareceu? Porque o nome do boss e o HP dele não apareceu ainda na tela. E ele só vai aparecer quando você matar uma certa quantidade de ratos. Eu não sei a quantidade. Mas é só você ir matando aos pouquinhos. Quando você vê que tá enchendo muito uma área com os ratos, você faz o seguinte. Você começa a correr e vai pra outra área, pra dar um espaço, né? Você não vai querer ficar no meio de uma multidão de ratos, né? Então você vai matando aos poucos. Achou. Tranquilo. E aguardando. Tá aguardando o HP do boss aparecer. Ainda não apareceu. Então a gente vai matando aos poucos. Ah, o HP apareceu. Então o rato principal tá na área. Vou procurar ele aqui. O rato principal, ele tem um... Aquele aqui. Ele tem esse cabelo, tá vendo? Da cabeça dele até o final do corpo dele. É tipo se fosse um moitano, essa porra. Tá uma tranquila. Depois que você loca nele, meu irmão. É só festa. Matou o rato principal. Os ratos vão tudo embora. Olha como é que fica. Pegamos aí a ação do rato e a cauda do rato. Sobrou mais nada na área. Só resta progredir. Aqui, não tem nada aqui. Tem esse rato. Esse rato, você faz a covenante do rato com ele. Onde as pessoas vão ser sumonadas pro seu mundo. E eles vão ser atacados pelos ratos. E você não é atacado mais pelas mobs dos ratos. Os ratos não te atacam mais. Se você entregar a cauda pra ele. Ele também tem uns anéis de resistência à poison. Resistência à petrificação, eu não lembro. Mas ele tem uns anéis. Se você se interessasse mais primeiro, você tem que entregar a cauda. E, se eu não me engano, tem que fazer a covenante primeiro. Quer dizer, tem que fazer a covenante primeiro, né? Aqui, a gente tá descendo. Vai ter um item aqui. Tem um item à minha direita. Eu não sei se eu posso pular ali. Então, na dúvida, eu prefiro não arriscar. Tá parecendo que tá bem alto. Acho que eu não vou arriscar, não, mano. Vou pular, não. Deixa eu só centralizar aqui. Vou botar o anel do gato aqui só pra dar uma força. Perdi o lizard, mas ele respawna. Depois eu pego. Aqui, não tem item nenhum. Do outro lado tem. Vou pular aqui. Mabou o baú. Pegamos aí o anel. Se eu não me engano, esse é o anel que te dá resistência à petrificação, se eu não me engano. Isso, resistência à petrificação. Aproveitar, vou equipar o anel do dano, pra dar mais dano com a minha espada. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás. Porque eu não lembro onde que esse local vai dar. Ah, tá. É o início da caverna, só que mais embaixo, né. Tá, beleza. Vamos voltar pra área onde a gente tava. Tá. Aqui embaixo eu vou perder um dano. Acho que é bom usar o anel. Já tô com o anel aqui, já. Não, vou equipar ele. Beleza, agora dá pra pular. Ali embaixo tem uns inimigos que eles explodem. Aquelas múmias que se jogam no chão. Vamos ver se eu consigo aqui, não dá mole pra esses bichos. Dá muito dano, mano. Opa, consegui desviar. Caramba, já tinha um outro aqui. Nossa. Eu morri aqui, eu vou fazer o signo. Opa, não morri não, velho. Encher energia aqui então. Aqui não tem mais nada, todo mundo já morreu. Deixa eu trocar o anel. Deixa eu ver por aqui. Obrigado. Pegamos aí a magia, o milagre, no caso. Deixa eu ver aqui. Opa, a São Paromancia aí, ela, deixa eu ver, recupera o HP. Recupera o HP, não sabia que tinha um Paromancia que recuperava o HP, não. Interessante. Vamos continuar com o jogo. Difícil correr na água, mas tá bom, cheguei já aqui. Agora é só descer. Vamos ver se eu não dou mole aqui. Vamos descendo. Opa, tem alguma coisa aqui embaixo. E uma F. Eu posso pular ali, não posso? Deixa eu ver aqui. Pegando distância. Opa, show. Caramba. Ele rolou, era só ficar parado em cima da taba, não era pra rolar não. Tá bom. Dei um cortezinho aí pra chegar no mesmo lugar, pra não ficar enrolando a gravação. Eu posso pular aqui. Só voltando agora. Não vou pular lá não, porque... O boneco vai ficar de palhaçada rolando. Vamos fazer o caminho normal então. Passando essa escada aqui. E aí. Show. Só tô descendo as escadas. Deixa eu ver aqui. Opa, tem um lugar pra descer aqui. Pode ter um baú aqui embaixo, mas eu fico ligado também olhando o cenário, pra ver se não vem inimigo. Peguei um token of spite, pra ver que serve isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Prova que derrotou o mestre do outro mundo. Bem, eu não matei o mestre nenhum do outro mundo. Mas beleza, tá guardado já. Então na área aqui. Essa área aqui é muito escura. Tem essas estátuas aqui. Que elas cospem. Essas porcas. Ficam cuspindo. Então um veneno, dá um poison danado. Olha só. Já enchendo a barrinha ali. Mas eu não vou ficar aqui não. Vou descer aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no cenário. Olha só. Olha só. Olha só. Deixa eu ver aqui. Aqui não deve ser. Eu acho que é aqui, mano. Passei por essa área, mas eu não lembro muito bem. Isso. É isso mesmo. Muito boa. Tomando cuidado com as estátuas. Botar anel aqui do... Do gato. Que eu vou dar um pulo bem alto agora. Vou dar um pulo lá embaixo. Porque não tem caminho aqui agora. Show. É isso aqui mesmo. Deixa eu botar o anel que estava aqui de novo. Chegamos aí na bonfária. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostem. Muito obrigado. E até a próxima.